Com o fim do contrato da FIFA com a EA ou da EA com a FIFA, um braço de ferro tá se formando e agora o presidente da FIFA entrou neste jogo. Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Sendo muito bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel. Pra quem acompanha a gente há muitos anos sabe o quanto nós gostamos muito de futebol no geral e de FIFA. E este ano nós teremos aí novidades, ou neste ano, ano que vem, a Leptex. O fato é, não teremos FIFA do jeito que a gente conhece, né? Todo mundo já sabe. Mas hoje teve mais um capítulo nessa novela. A gente tá falando de novelas. É. Não teremos o FIFA produzido pela Electronic Arts, né? Que é um dos grandes rompimentos da história da indústria dos videogames. É. Porque desde que eu me entendo por gente nos anos 90, essa parceria já existia. E foi uma parceria de muito sucesso. De altos e baixos. Mas de muitos mais altos do que baixos na minha visão. E mesmo eu tendo algumas restrições e ressalvas em relação a todos os Fifas, independente dos melhores e dos piores, né? Eles sempre foram muito bem comercialmente e tal. Então, essa parceria chegou ao fim. O FIFA 23 será o último FIFA produzido pela EA. Só pra contextualizar vocês. E surgiram nesses mesmos momentos de rompimento, de burburinho, disso que eu não quero mais fazer. Pra você utilizar o meu nome, pra FIFA, pra EA utilizar o nome FIFA, eu precisava pagar uma grana astronômica. Um bilhão, né? Era uma parada assim. Que era basicamente uma vontade da FIFA de se desvencilhar. Por isso que eu acho que eles colocaram um valor tão alto. Porque eles já estavam com a intenção de fazer o que provavelmente o Gianni Infantino vai deixar claro aí pra vocês nessa declaração. O Gianni Infantino é o presidente da FIFA atualmente. Inclusive reeleito aí, né? Hoje está a notícia que ele foi reeleito até 2027 como presidente da FIFA. E aí, como intermediário da notícia, vocês têm na tela aí o Martin Ziegler. Ele é um repórter de esportes, né? Ele fala de futebol, de esportes no geral, no The Times. E ele é quem trouxe essa informação direto da... De uma parada de imprensa que rolou com o Infantini, que é o presidente da FIFA. E ele diz... O Infantini disse... Infantino. Infantino. Ele disse o seguinte. O novo FIFA, e ele fala 25, 26, 27 e assim por diante, será sempre o melhor jogo eletrônico pra qualquer menina. E não o menino. E teremos novidades sobre isso muito em breve. Então, ele diz, né? Ele tá colocando aí que a EA não vai fazer o melhor jogo de futebol, que é a FIFA. Que inclusive já falou um tempo, né? Uns... Sei lá, mas um mês atrás. Que eles iam fazer o seu próprio futebol que eles já estavam colocando pra rodar. E aí o mais legal disso tudo, além da fala dele, é que a reação da galera dentro do post do Ziegler é de, tipo, a FIFA não sabe do que ela tá falando. E a gente que tá no meio do gaming, né? A gente sabe que fazer jogo de futebol não é pastel. Jogo de futebol exige muito de física. Exige muito de tanta coisa que eu acho que a FIFA não tá ligada ou tá muito otimista, Leptex. Porque essa fala dele, ela não é realista, cara. Bom, claramente, a gente não sabe exatamente o que ele quis dizer com isso. Claramente um. Claramente dois. Não é a FIFA que tá desenvolvendo um jogo, né? Então precisa saber quem é que está desenvolvendo esse jogo. Pois é. A FIFA, acredito que eles só estejam bancando. E aí, cara, eu, assim, por não ter nenhuma base pra opinar sobre essa fala, eu tô com a galera. O cara não sabe o que ele tá falando. Porque, mais uma vez, eu volto a dizer, por mais que nos melhores FIFA ainda tinha ressalvas, e nos piores, obviamente. Então, é interessante você pensar, assim, que o cara conviveu com isso, né? O Gianni Infantino, acho que ele tá há alguns anos, assim, no cargo, e muitos outros que passaram. Os caras, eu acho, na minha cabeça aqui, eu não tenho certeza, que, tipo, nunca houve algum tipo de ideia ou interferência partindo da FIFA. Você usa o meu nome, e aí, meu... E aí, faça o que você quiser com a sua expertise. Vocês é que sabem desenvolver jogos. Então, vocês vão por esse caminho aqui. É, vão por o caminho de vocês. Nesse caso, agora, o que tá aparecendo é que a FIFA tá chegando e falando assim, ó, eu quero pra alguma outra empresa. Eu quero algo assim. Só que a FIFA nunca desenvolveu um jogo, assim, eu acredito que não. Não. E por isso que é estranho. Os caras não sabem como é videogame, não sabem como é a indústria do videogame. Muito diferente da indústria do futebol. A indústria do futebol, ela é muito baseada na parte financeira, na parte monetária. Quem tem mais dinheiro, tem mais... Tem o melhor time. Não é o time que mais vence, talvez, mas tem o melhor time. E é muito baseado nisso, né? As melhores ligas são as mais ricas e tal. A indústria dos games tem isso também, só que tem uma parte de paixão envolvida. O futebol também tem. Mas só que... Tem uma parte técnica aí, que se você não tiver inserido nessa indústria, você não consegue ser tão... E até porque se fosse algo fácil assim, né? Chegar e falar, vou fazer o melhor jogo de futebol. A gente teria mais... A gente teria mais jogos de futebol. A gente tem dois concorrentes hoje, que é o FIFA e o PES, né? O eFootball. Porque os outros, as outras empresas que tentaram, como a SEGA, a Ubisoft tentou num período, mas aí desistiu, né? Lembro que a gente teve uma notícia de que a Ubisoft estava fazendo jogo de futebol. Aí depois esse jogo foi cancelado. porque eles perceberam que era um campo difícil de se pisar, né? Porque é muito complicado. Literalmente. Literalmente. Um gramado difícil. É um gramado esburacado. Então, hoje, a EA, ela criou uma base. Eu acho que essa base é o do EA Futebol. Acho que vai ser o nome do jogo deles. EA Soccer, não sei. EA FC. É Soccer FC. EA FC, é. Que vai ser o novo jogo deles. Que eu tenho muita dúvida se vai sair esse ano, né? Porque será que eles vão quebrar o fluxo, né? Seria um bom momento pra você poder gerar um jogo diferente, né? Mas não acho que eles queiram fazer um jogo diferente. Porque o que faz o FIFA ser conhecido como é? Dois fatores. Três fatores, na minha opinião. A quantidade de times que eles têm lá, né? Quantidade de quê? De times que eles possuem, né? De licenças. E a EA tá indo pra cima das ligas pra poder ter licença de todo mundo. Eles já fecharam com a Premiere, até onde a gente viu aí. Que é a liga mais importante do mundo. Que deve ser a que mais traz retorno também pra eles, né? A gente tem o Ultimate Team, que é um modo que o pessoal curte demais. Eu gosto muito. Que é uma Master League online. E eles fizeram direito. Só que chega uma parte que depois fica bem difícil de se jogar. Ele tem um handicap enorme. E o gameplay. Eu acho que essas três bases, as pessoas não vão querer perder. Então eu acho que o jogador, apesar do nome ser diferente, o jogador que realmente traz grana pra EA, ele vai tá ligado no que a EA tá fazendo. e ele vai com a EA, mano. Eu não consigo ver outra coisa. Talvez no primeiro ano, no segundo, o jogador possa se confundir. Pô, o novo FIFA no mercado, ainda bem. Porque não é todo mundo que sabe quem é o desenvolvedor do jogo, né? Quem tá por dentro da indústria e tal. A maioria da galera... Eu conheço muita gente. Não é pouca, não. Muita gente que tem o videogame pra jogar FIFA. Sim. Assim como aqueles que tem pra jogar COD. Não joga jogos de aventura, de ação, de tal. Não. É pra jogar FIFA. O cara gosta de futebol. Lá onde a gente joga bola de domingo, tem dois caras assim. O Diego e mais um outro mano que você conhece. Enfim. Aí você começa a imaginar que esse cara, talvez por algum, um ou dois anos, ele possa se confundir e comprar... Porque o nome FIFA é muito pesado. É muito pesado. O jogo ganhou, nossa, uma fama inacreditável. Mas também é justamente por causa da federação. Então, tudo isso, né, contribui pra quem gosta de futebol da vida real e futebol eletrônico, saiba da existência de que FIFA é o que há de mais top no mercado. A gente tem que lembrar só a fala do Infantino, que é o novo jogo do FIFA. FIFA 25, 26 e 27. Ele não tá citando um FIFA pra esse ano. Então, se a EA lançar o seu EA FC esse ano, ela pode acabar tirando um pouco dessa confusão da mente da galera por não ter um concorrente, né, vindo da FIFA nesse momento. Mas eu, sinceramente, não acredito que a EA, que a EA não, que a FIFA esteja fazendo um jogo tão espetacular. Eu acredito mais naqueles outros jogos que a gente já falou aqui, que é o Goal e o outro era o UFC, se eu não me engano. É, tinha uma sigla assim, que eu acompanho um deles... O UFC não pode ser, mas é uma coisa parecida. É uma sigla dessa. Mas eu acompanho, se eu não me engano, é o Goals pelo Discord. Os caras estão postando coisa direto. Eu acho que eles estão num caminho legal. Esses caras, eu acredito que eles possam trazer uma novidade pro gênero pra mexer com o mercado. Agora, sei lá, se a EA agora sem a FIFA não pode fazer um belo do jogo, né? Depende de quem tá desenvolvendo, né? De repente os caras contrataram aí, fizeram uma... um bem bolado, pegaram um monte de cara bom aí da indústria. São caras que... Experientes em PES, experientes em FIFA, experientes em jogos eletrônicos, o que é raro, mano. É difícil acontecer. E olha só, você falou da Ubisoft, mas se você for pegar no histórico, a quantidade de jogos de futebol que tentaram e morreram muito rápido, é enorme, cara. É. E sim, pela hegemonia do FIFA, que um tempo atrás era da Konami, né? Era do PES. É muito difícil entrar nesse mercado com essas duas competindo de alto... Estavam competindo em alto nível, tentando trazer sempre o melhor jogo de futebol. Depois de um tempo, a gente viu a Konami não conseguindo mais chegar perto do FIFA. A FIFA superou e seguiu em frente. E o e-futebol, cara? Foi o resultado de... Mano, é... Assim, eu não consigo desenvolver um jogo de futebol à altura. Você fala, vou fazer isso daqui que eu vou tentar ganhar pelo modelo de negócio, né? Nem pela qualidade do jogo. É. E isso daí foi prejudicial pra caramba pros jogadores de futebol que tinham sempre um concorrente muito bom e aí um puxava o outro, né? Sempre um querendo superar o outro. E isso acabou. Então, a gente vê hoje no mercado a EA, que vai fazer o EA Sports FC, que vai ser um FIFA like pra caramba, igualzinho. E esse jogo do FIFA misterioso que ninguém sabe quem tá fazendo. Isso pra mim é preocupante. O FES Goals e o Goals lá, tipo, quando eles chegarem aí a gente pode ver o que que tá acontecendo e tal, mas é muito difícil. Então, eu tô totalmente cético com relação a tudo. É um gênero de jogo bem difícil de se lidar, mas vamos torcer pra que alguém acerte, né? Eu acho ainda que quem vai acertar é a EA. Comentem aí pra gente saber o que que vocês pensam. Não esqueçam de passar pelos links das promoções que a gente tem embaixo, tanto de jogos quanto de console quanto da Clamper na Semana do Consumidor. Acaba amanhã, não perca. Adquira o seu Clamper aí, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo do Combo Infinito e tem que se inscrever, né, Leptelos? Exatamente. Valeu. Tchau. Tchau.